Fala aí galera, beleza? Sou o Big Jack e bem-vindos a mais um vídeo de Need for Speed 2015 E nesse vídeo aqui, vocês já viram, é o desafio do Edge, só que eu não vou falar sobre o desafio do Edge É o seguinte, eu vou falar sobre os Time Attacks O Time Attack é um modo de jogo que você quase nunca vê, que bom que você quase nunca vê No jogo pelo menos, nesse jogo pelo menos E no caso por que? O Time Attack basicamente te dá um tempo aí, nesse caso acho que foi 3 minutos E você consegue fazer várias voltas, uma volta que demora mais ou menos 30, 40 segundos E aí, quando você pegar a melhor volta, aí ok, você pegou a sua melhor volta e tem os inimigos Aí eles vão pegar as voltas deles E aí quando acaba o tempo, vê quem tá com a melhor volta Qual que é o problema desse Time Attack? O problema é o seguinte, é... o jogo ele tem um negócio que chama Catch Up Não é Catch Up de comer, é Catch de pegar e Up de em cima E basicamente o que isso daí faz é fazer com que os carros eles corram mais próximos do seu carro O problema é que no Time Attack, o que acontece é que, sei lá, o carro normalmente ia fazer 40 segundos e o meio ia fazer 35, por exemplo Só que aí na segunda ou terceira volta o carro do cara tá fazendo 35 também E o problema é que, no caso, muitas vezes eles passam do seu número Então às vezes eles vão mais rápido do que você, por quê? Porque eles têm que te acompanhar, então se eles estavam fazendo 45 segundos Eles perderam esse tempo Só que eles ainda estão mais próximos de você do que eles estariam antes Então eles correram ainda mais Então é um modo de jogo ruim É... você tem que cheitar um pouco pra ganhar Eu mostrei aí um dos modos que tem como cheitar Eu descobri um outro modo melhor Que é você ficando perto dos caras e na última volta você correr igual um animal Mas é o seguinte É ruim porque com qualquer carro que você for Você jogando normal, você vai perder, basicamente É muito difícil você ganhar se você não fazer um cheitzinho aí Cheat, eu tô falando, é um truque, né? Tipo, você conseguir ganhar da máquina, né? Pra ganhar da máquina, tipo, da programação do jogo Mas, assim, é... É um modo de jogo ok, né? Tipo, se desse pra tirar isso de ketchup seria melhor Mas infelizmente não dá Mas é basicamente isso que eu tinha pra falar nesse vídeo É... é mais um desafio do Ed que eu fiz Eu vou mostrar... acho que... Eu vou mostrar até o último, mas eu não vou mostrar todos Porque eu não consegui gravar todos, galera Então se você quiser ver todos aí, tipo... Vão ter alguns que vão faltar Mas... eu peguei a maioria É... eles não têm modos de jogo diferentes Então... os modos de jogo são iguais Então não tem muito problema também Mas galera, é mais ou menos isso O vídeo já tá acabando Deem like, deem favorito Também se inscrevam no canal e... Compartilhem, comentem esse tipo de coisa Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu, falou E aí, falou... E aí...